Programa de revitalização de bacias hidrográficas Nas ondas do São Francisco Compadre Toim, as águas do São Francisco passavam por cima da ponte, agora não chega nem perto O que você acha que está acontecendo, compadre Noberto? Farta de respeito, estão matando as veredas, plantando até nos olhos d'água Pois não é, ainda ontem, compadre, falei com o nosso companheiro pescador Os peixes ainda estão ovados por farta d'água Temos que cuidar do rio, como cuidamos da nossa família É mesmo, acorda barranqueiro Uma campanha do Ministério do Meio Ambiente com a Comunidade da Bacia do Rio São Francisco Programa de revitalização de bacias hidrográficas Nas ondas do São Francisco Pai, pai, você sabe o que é a Agenda 21? Sei não, filha, de onde você tirou isso? Da escola, a professora disse que a Agenda 21 vai ajudar a resolver os problemas da nossa cidade Como assim, filha? Sabe aquele negócio que você vai no sábado? Sim, a reunião da Associação do Bairro Isso, esse é um jeito de participar da Agenda 21 Só que tem que estar escrito em um documento Documento? É, todo mundo da cidade deve ajudar a escrever no papel quais são os nossos problemas e como podemos resolvê-los Hum, Agenda 21, aprendi mais uma Vou levar para a reunião da Associação Conheça a Agenda 21 Ela se constrói com a participação de todos Uma campanha do Ministério do Meio Ambiente Com a Comunidade da Bacia do Rio São Francisco E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto